Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentar aqui nosso amigo vereador Oston Moreira, seja bem-vindo. E meu amigo ali, Jefferson, conhecido Carioza da América como Pantera, uma grande liderança do bairro Interlagos, sem amigos, Pantera, não somos nada. Muito obrigado por tudo, Deus te abençoe, e a comunidade do bairro Interlagos também a gente agradece pelo que você levou nosso nome lá, apresentando o nosso trabalho, as nossas demandas para a população. Senhor Presidente, quero falar hoje aqui, depois de quase 60 dias, a empresa SECOM entregou o quarteirão da Avenida Brigadeiro Cabral, do bairro Senhor das Graças. Aqui é o quarteirão com o travado ali fechado, quase 60 dias, entre Rua Bom Sucesso e a Rua Ribeirão Vermelho. Então ontem, nós saímos de lá, era quase 20 horas, estávamos acompanhando a obra e ontem a SECOM liberou esse quarteirão, está fechado ali quase 60 dias. E outra coisa, senhor Presidente, quero aqui registrar também aqui, estiver aí, Dorel, é a interdição da ponte que liga o Elizabeth Nogueira, a comunidade do Buriti. A ponte ali perto do Valmigre agora ali, essa ponte caiu uma parte dela, está interditada para caminhão e ônibus. Somente veículos leves pode estar usando ali. Para caminhão e ônibus, eu peço atenção dos motoristas que usam ali o desvio pela Goiabeira e pelo Corpo do Paiol, para evitar ali acidente ali, está muito perigoso local a lei. Senhor Presidente, hoje, dia do professor, todos nós aqui passamos na mão de um professor. O mundo não é nada sem um professor. É uma classe tão desvalorizada, principalmente no Brasil. é uma classe desvalorizada e tudo passa na mão de um professor. O médico, o cientista, o político, todos nós passam na mão de um professor. Eu tenho reconhecimento aqui da minha primeira professora no Jardim de Infância, no Lauro Machado, que foi a Silvana, doutora Silvana, dona Silvana, que hoje é empreendedora, uma das donas da GL, Tiva Maria das Graças, do bairro Porto Velho, Ângela Campos, até brinquei com a dona Ângela esse dia, ela brincou comigo, me parabenizando pela vitória, eu falei com ela, se eu estou onde eu estou, ela tem culpa, a gente está aqui, que ela foi minha professora e eu aprendi muito com a dona Ângela. E quero também, nós temos um professor, senhor presidente, na casa, o nosso amigo Breno, professor e quais padres, né? Professor de filosofia e ensino religioso. Então, os professores, em nome do Breno Júnior, eu cumprimento todos vocês. Senhor presidente, e hoje eu quero aqui, a pedida da ONG Azul, convidar a população divinopolitana para o quarto festival, quatro estações. Você está convidado para a nossa apresentação, que será no dia 20 do 10, às 19 horas, no Teatro Gravatá. Então, fica aqui o registro da ONG Azul, convidando todos os vereadores, colaboradores dessa casa e a população divinopolitana, para estar participando do quarto festival, quatro estações da ONG Céu Azul, que será realizado no dia 20 do 10, às 19 horas, no Teatro Gravatá. Senhor presidente, que eu tenho por hoje, muito obrigado pela sessão da palavra. Obrigado.